Música Sou Cristiano, conhecido aqui na casa como Chico, formado em desenho industrial, projeto de produto. E o meu projeto de mestrado é a continuação do meu projeto de graduação, que foi um gerador de energia eólica para o ambiente urbano. A ideia principal é um produto de fácil montagem, que gere energia de forma sustentável para uma residência, um prédio dentro do ambiente urbano. O objetivo principal do trabalho, como falei, é a geração de energia eólica de forma sustentável para o ambiente urbano. Então, como design de produto, a gente tem sempre a premissa de se preocupar com o usuário. Então, todo sistema é um sistema de fácil montagem, só encaixe alguns parafusos, bem simples de montagem, utilizando material reciclado. A princípio, a gente está trabalhando com o PET, para fazer, que ele vai ser projetado todo por molde, por injetora, para reduzir o custo, que a ideia, o principal, é difundir esse tipo de produção de energia. Reduzindo custos e trabalhando também a questão social. Hoje, todo design, principalmente design de produto, ele tem que ter essa questão do social em seus projetos. Esse é o objetivo principal nosso. Um dos maiores desafios para produzir esse trabalho foi conseguir as informações referentes aos ventos em ambiente urbano. Hoje, no Brasil, a gente não tem ainda um estudo específico sobre comportamento de ventos em ambiente urbano. Então, esse foi o meu grande desafio, que eu consegui, graças a uma parceria ali no INPE, no Centro de Ciências do Sistema Terrestre, que me forneceu essas informações e eu pude começar a fazer a modelagem do meu produto em cima dessas informações. Pode ser utilizado em instalações em residências, prédios ou praças públicas. O sistema principal de geração de energia é um gerador eólico, ou seja, ele vai utilizar a força do vento, se tiver para geração de energia. O objetivo do trabalho é a geração de energia elétrica de forma limpa, sustentável em residências e prédios públicos. Utilizando o fluxo de vento em ambiente urbano, que passa através da turbina, e isso vai gerar um dínamo que vai gerar energia. Essa energia é diretamente transferida para casa ou para a rede pública. O meu conselho para quem quer trabalhar com iniciação científica é realmente a pesquisa e a dedicação. Trabalhar com pesquisa não é fácil e nem sempre você tem o resultado tão aparente. Muitas vezes o resultado está em algo que você ainda não pesquisou, não procurou, ou às vezes esse resultado vem através de uma conversa com parceria. É muito importante para quem quer trabalhar com iniciação científica, com pesquisa, ter muita parceria, o network é muito importante. Todo conhecimento é válido, conhecimento nunca é demais. Quanto mais conhecimento você tem, mais moeda de troca você tem. O mestrado agregou na minha a questão dos amigos, uma grande família que eu formei aqui, isso eu vou levar para sempre comigo. Questão profissional, ele agrega muito pela questão do conhecimento, um diferencial de mercado que você tem. Então é um conhecimento a mais, é um valor a mais que você pode agregar na área que você trabalha e no ambiente de pesquisa como um todo. Todo conhecimento é válido. O mestrado, o mestrado agregou para a minha vida, é a questão da família que você cria, nos amigos, isso você vai levar para sempre com você. A questão do conhecimento, você tem uma carga de conhecimento muito maior, então você pode colaborar muito mais, tanto na empresa que você trabalha, na área que você atua, como em toda a questão de pesquisa e desenvolvimento, que isso só vem agregar para o país como um todo. O mestrado, o mestrado agregou para o país como um todo.